Vamos com força, vamos lá. Cheio de emoções, estamos aqui as duas na Figueira da Foz para o Portugal Póquer Series. A Assunção é uma das poucas jogadoras a participar neste evento. Assunção, como é que está a correr o torneio? Está muito calminho, temos lá o Machina que está a dominar a mesa toda, ganha com qualquer mão e aí está a ser um bocadinho difícil de jogar, mas vamos conseguir. Olha, reparei que andas ali pelas mesas a ler umas revistas, é uma maneira de te concentrares, lês uma revistinha, jogas uma mão. Passa um bocadinho o tempo, dá para volar umas mãos menos importantes, não botar tanta atenção ao jogo, acho que é importante. Olha, e falando de outra coisa que estávamos aqui agora a conversar, férias, veste aqui também aproveitar um bocadinho da praia, da noite da Figueira da Foz, dos restaurantes, é quase férias, é juntar o póquer ao agradável. Não, vimos especialmente ver-vos, da voz da póquer PTA, foi mais isso. Isto, o mais importante é que é mesmo ver o pessoal da PAK-RBT. O meu ego agora ficou em cima. Olha só, muito boa sorte, voltamos a falar daqui um bocadinho, vocês já sabem, se quiserem ver a assunção, está tudo no live report do PAK-RBT.com.